Música Tô bebendo aí Música Olha meu sincero amor É que eu sinto paixão, eu tenho que ter um carinho Nesta modesta ação, eu vou lhe dizer cantor E depois do meu amor, eu estou muito feliz Com o meu coração, eu fiz o meu carinho É que amor por você querida, seu gosto é meu espelho Alô, Tiene, alô, Wallace, alô, França Correia Alô, Renato Nogueira, do Ipanema, um abraço Em meus céus, um dolorido, eu quero me apertar Para meus corações, frente a frente para pintar Desde o seu postinho, quando louco eu vou beijar Esse abraço meu, vem Senhor, eu quero me ensinar Este meu cantarinho, é de amor por você querida Seu gosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Alô, Eduardo Alves Samaceno Alô, Cleitinho, eu que agradeço Alô, Regiane Gomes, aí nos Estados Unidos Alô, França Correia Alô, Regiane Gomes, aí nos Estados Unidos 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 Alô, doutor Cruvinel Júnior Vamos embora Tchau, gente Tchau, gente